Olá rainha, no vídeo de hoje você vai aprender quando o cansaço passa a ser crônico e prejudicial. Por quê? Tem dias que você vai estar cansada, isso faz parte, mas quando ele se torna frequente, quanto que ele te traz prejuízos para a tua saúde, eu também vou te falar nesse vídeo se a menopausa pode desencadear e piorar o cansaço. Vem comigo! E quando o cansaço passa a ser crônico e prejudicial? Primeiro, quando ele é persistente. O que é o cansaço persistente? É aquele que continuamente você se sente fadigada, todos os dias, não melhora depois que você descansa, não melhora depois que você dorme, ou seja, você precisa implementar medidas para aliviar a fadiga, é muito além. Não é algo que você descansa e ele vai embora. Então, está persistente, está ali e está realmente interferindo nas tuas atividades diárias. Outro ponto, quando ele te limita, ou seja, o que é isso? Ele te impede de fazer tarefas no teu dia a dia. Coisas básicas, você não tem vontade de ir trabalhar, se você tem que estudar, você não tem vontade de estudar, você tem que cuidar das tarefas da casa, você não consegue, você tem que ir num evento social também, nem você falar, ah, não estou afindida, estou muito cansada. Você deixa de fazer coisas do teu dia a dia, seja da sua casa, seja do seu trabalho, seja com a sua família. Então, isso te traz uma incapacidade. importante, outra coisa, a duração prolongada, ou seja, ele já estava persistente, já está persistente, mas, ó, está aí por pelo menos seis meses ou mais te prejudicando. Há tempos você está assim, há tempos que você não consegue resolver. Ele está crônico. Se você tem outros sintomas associados, ou seja, além do cansaço, além da fadiga, você tem dores no corpo, toda dolorida, daí pode vir até fibromialgia, você tem dificuldade para você se concentrar, a sua memória está sendo afetada, você tem dor de cabeça a cada tanto ou frequentemente, você sente que a sua imunidade já não é mais a mesma, ou seja, sintomas adicionais já estão acontecendo. Impacto nas tuas emoções. Você vive irritada, você sente que você tende a ficar depressiva, se sente mais ansiosa, está desmotivada. recorrência. Como assim? Você tenta buscar tratar, consegue e daqui a pouquinho volta. Então, toda hora, não importa o que você está fazendo, ele está ali. Você tenta resolver, parece que melhora e depois ele volta novamente. Isso é recorrência. Que mais? Restringe as tuas atividades. Ou seja, você não consegue fazer uma atividade física, você está sedentária, porque você fala, ah, não tem energia, e eu super entendo. Sem energia é impossível. Ou seja, te limita de fazer uma atividade para melhorar teu condicionamento, até para melhorar teu nível de energia. Impacto nos teus relacionamentos. Como que você vai se relacionar se você se sente que você não consegue lidar nem com você? E isso vai te trazer um quadro de frustração? Sim. Isso interfere nos teus relacionamentos? Com certeza. Porque você não tem vontade de fazer nada. Então, impacta também. Que mais? Quando você sente que o tempo todo você quer descansar. Você está naquele modo. Ah, se eu pudesse, eu não levantaria da cama. Se eu pudesse, eu não levantaria. Você pode estar com aquele pensamento. Eu me arrasto para fazer as minhas atividades. Então, em todas essas situações, rainha, seja persistência, duração prolongada, incapacidade nas tuas funções, sintomas adicionais, interferindo nas tuas emoções, se ele é recorrente, se ele restringe para você fazer atividade física, se ele impacta nos teus relacionamentos, e se você fica com aquela sensação de que está se arrastando toda hora, então, o teu cansaço está crônico, sim, e além de tudo, ele está muito prejudicial para você. A menopausa pode desencadear ou piorar o cansaço? Sim, pelo desequilíbrio hormonal. Por quê? Porque cai estrogênio, cai progesterona. A queda desses hormônios afeta o sono. Então, esses distúrbios do sono, seja sono fragmentado, seja demorar para dormir, seja acordar antes do tempo, resulta em cansaço e fadiga no dia. Sim, também pelos calorões e soores noturnos, estartados pela queda de hormônios, que são comuns nessa fase da menopausa, ou seja, 8 de cada 10 mulheres passam por esse processo, levando à interrupção do sono, já tem insônia propriamente dita pela queda de hormônio, e o calorão vem para piorar todo esse processo. Imagina você deitar, está dormindo gostoso, vê o calorão, você acorda. É uma loucura a sua noite, é um famoso fritar, né? Cobre e descobre. Sim, também pelas alterações no seu metabolismo. O que acontece? Há aumento do cortisol nessa fase, porque você está mais estressada, seja pelo calorão, seja pela insônia. Você, com o cortisol mais alto, você tende a fazer mais resistência à insulina. A menopausa já traz resistência à insulina. O que é que é isso? O carboidrato que você está ingerindo não entra na célula, resultando em ganho de peso, resultando na barriga da menopausa, resultando na mudança da tua forma corporal. Esse excesso de peso com a barriga da menopausa vai afetar mais o teu sono, vai te deixar inflamada cronicamente, vai desencadear ou piorar dores no corpo, te levando a mais fadiga e a mais cansaço. Sim, também pelas alterações emocionais. A menopausa faz com que a mulher, porque o hormônio é importante para que os neurotransmissores possam atuar com mais efetividade. Então, tem uma alteração dos neurotransmissores tendendo a piorar o humor, ansiedade, irritabilidade, podendo voltar a estartar quadros de depressão, se você já teve mais jovem e todos esses sintomas também estão relacionados com o quê? Com a insônia, que vai gerar também o mesmo efeito cascata de no dia seguinte você estar cansada e sem energia. E é claro, para fechar, com alterações da sua saúde de uma maneira em geral. Nessa fase, se não tratar principalmente a menopausa, vem outros problemas de saúde que te deixam mais estressada e sempre mais estresse, mais ansiedade, mais insônia. E eu quero te dizer que é um combo quando chega nessa fase da menopausa. O desequilíbrio hormonal por si só, de maneira direta, sim, piora o cansaço e de maneira indireta, quando uma série de sintomas se manifestam e você não consegue lidar com eles e tudo isso te leva a um estresse crônico, resultando em mais cansaço e mais falta de energia. Então, isso é bem sério. Agora você já sabe o que acontece quando o cansaço está aí no teu dia a dia. E também você já aprendeu como que a menopausa piora tudo isso. Esse é o primeiro passo para você acabar com esse cansaço e com essa falta de energia. E vai ter vídeo aqui, fica tranquila, onde eu vou falar como você pode acabar com esse cansaço e aumentar com a energia. Fica ligada comigo. Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!